Parece que o jogo virou, não é mesmo? É, o inimigo sempre tenta nos atingir, mas a palavra de Deus nos garante. Pode mil cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas eu, você, a sua casa não será atingida. A minha nova música tem por título O Jogo Virou. Confere aí, você vai ser abençoado com esse clipe, essa canção.